A Polícia Civil de Ribeirão Preto apreendeu mais de 500 quilos de drogas que estavam escondidas em uma chácara em Bonfim, Paulista. Após investigações da equipe da DigDake, os policiais chegaram no local. O proprietário do imóvel foi preso em flagrante. Veja na reportagem. Foi necessário reunir vários policiais civis e viaturas para transportar toda a droga. Estavam guardados na chácara mais de 400 quilos de pasta base cocaína e maconha. O local foi descoberto a partir de denúncias. As investigações levavam em conta que ele saia, usava um veículo para o transporte dessas drogas e distribuição. O mandado saiu ontem, nós viemos hoje pela manhã, o encontramos em casa e encontramos essa grande quantidade de drogas. O lugar fica na zona rural em Bonfim, Paulista, em região próxima a condomínios e de rodovias, possivelmente para facilitar o crime. Ele já foi investigado em uma outra época, uns três anos atrás, mas naquela oportunidade nada foi encontrado com ele. Agora nós levantamos, o pessoal levantou o endereço dele aqui, nessa chácara, e aí fizemos a busca. O responsável pelo entorpecente foi preso em flagrante pela Polícia Civil por tráfico de drogas. Foi identificado como Tiago Orestes Farias, de 36 anos, e não tinha passagens criminais. No primeiro momento, negou que tivesse alguma coisa aqui na casa dele de ilegal, né? Mas depois, quando nós viemos aqui para baixo, ele já acabou abrindo o jogo, dizendo que a droga ele estava guardando, realmente. Além de armazenar a droga, a polícia suspeita que Tiago Orestes usava o táxi que trabalhava para distribuir a mercadoria em Ribeirão Preto e região. A informação que a gente tem, campanas efetuadas aí, levam a esse entendimento, que ele usava o veículo para, aos poucos, ir distribuindo essas drogas para a venda a terceiros. Prejuízo de 10 milhões de reais. Brincadeira, hã? Parabéns, é o doutor Targino. Doutor Targino que, ó, vou te contar, hein? Esse manda aprender mesmo. Doutor Targino, um abraço para você aí, para toda a equipe. Equipe que faz um trabalho diferenciado. Vou contar para você, se a polícia de Ribeirão Preto está aprendendo, é porque tem essa equipe aí do doutor Targino, viu? Pessoal raiz, pessoal que vai para cima, apesar de todas as dificuldades, vai para cima, quer ver criminoso na cadeia. Então é por isso que muitas vezes a gente mostra aqui no Cidade Alerta, porque ainda tem policial raiz, que não gosta de ver coisa errada, que vai para cima, que recebe uma denúncia, vai apurar. É por isso. Ainda tem muitos profissionais raiz. Agora há pouco, a polícia divulgou o balanço final da pesagem da droga. Foram apreendidos 284 quilos de maconha e 230 quilos de cocaína. De vez em quando, né, os criminosos se dão muito mal, né? Porque é claro, é criminoso que não acaba mais, né? É ladrão que não acaba mais, mas a polícia está aí. Quando chega a denúncia, os policiais vão lá, apuram direitinho, entram em contato com a justiça para pedir mandado de busca e apreensão, prisão. E dessa vez, deu muito certo e você pode colaborar com a polícia, pode fazer uma denúncia anônima sempre. A polícia precisa da sociedade, precisa do cidadão de bem.